E tu, para que queres um barco? Pode-te saber? Foi que o rei de facto perguntou, quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, desforçando o riso. Como se estivesse na sua frente um lobo varrido, dos que têm mania das navegações, a quem não seria bom contrariar o lobo de entrada. A ilha desconhecida? Repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas desconhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais cedo. A ninguém. Nesse caso, por que temos de dizer que ela exista? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E viste aqui para me pedir um barco? Sim, vim aqui para pedires-te um barco. E tu, quem és? Para que eu te odeio? E tu, quem és? Para que não me dejes? Sou o rei deste reino. E os barcos do reino pertencem-me todos. Mais lhes pertencerás tu do que eles a ti. O que queres dizer? Perguntou o rei, inquieto. Que tu, sem eles, és nada. E que eles, sem ti, poderão sempre navegar. Às minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Não te peço marinheiros nem piloto. Só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se encontrares que chegar para mim? A ti, rei? Só te interessam as ilhas desconhecidas. Também me interessam as desconhecidas, quando deixam de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então não te dou barco. Verás. Este texto de O Conto de Ia Desconhecida, de José Saramago.